Fala galera, firmeza, Chapaxi que trazer mais vídeo bom galera, trazendo pra vocês mais um episódio aqui do OneState, então vai deixando aquele likezão pra tá fortalecendo a gente, beleza galera? E compartilha esse vídeo aqui com seus amigos. Galera, é o seguinte mano, pra quem quiser jogar OneState, que é tipo um GTA para celular, é só você vir aqui na descrição, tem dois links, o link pra Android e link pra iOS, que é o iPhone, beleza? E logo embaixo tem meu código promocional, Chapaxi, que lá você adicionando esse código promocional na linha Android, viu galera, no iPhone não funciona, você adicionando na parte que tem Android, você ganha 10 mil de dinheiro, beleza mano? 10 mil de dinheiro pra vocês poderem começar o jogo como, já com seus carros brabos, já milhão, tá ligado mano? Não igual eu, eu comecei só com 10 mil que já vem do jogo, então tipo, eu tive um pouquinho de trabalho pra chegar onde eu cheguei, mas você ganhando mais 10 mil já são 20 mil mano, então véi, aí vale a pena. Então se liga só galera, estamos aqui no jogo, demorou mano, o clima está noturno, beleza mano? Olha só o céu cheio das nuvens, meio nublado, tá ligado? Um clima muito bacana, pra quem não sabe, esse tipo de cenário da parte de clima, né? Foi uma atualização recente que eles lançaram, viu galera? E coloca a pegada aqui galera, vamos ficar olhando dos lados aqui galera, pra quem assistiu meu vídeo anterior, se você não assistiu, assista, eu fui roubado, eu perdi 5 mil por dois ladrões pilantra, tá ligado? Eu tava nesse mesmo local aqui, só que eu tava mais em frente àquela loja ali, e os caras me rendeu, um com a pistolinha e o outro com uma AK-47, véi. Então o bagulho foi louco, por isso que eu quero chegar a level 7 logo, pra poder lançar uma arminha também pra me defender, beleza galera? Então é o seguinte galera, esse vídeo que eu vou fazer hoje, era o vídeo que eu quero ter feito anterior, só que aí acabou que teve roubo e tal, mas não deu pra fazer. E a pegada aqui galera, é o seguinte mano, eu vou fazer a velocidade final desse carro aqui. Pra quem não assistiu, eu tunei esse carro, viu galera, ele não tá mais original. Quem assistiu os últimos vídeos que eu trouxe de comparação de veículos, esse carro aqui chega a 170 por hora, original, beleza? Nesse caso a gente mexeu nele, e ele já tá marcando 180 e poucos por hora lá no, vamos falar assim, dinamômetro, né? Que é lá na oficina, na rua, a gente acelerando na rua, eu não sei qual que é a velocidade máxima. Então galera, é o seguinte, como eu consegui algumas pecinhas a mais aqui, né? Umas pecinhas extra, vamos entrar aqui rapidão na oficina, mano? Pra ver se eu consigo colocar mais alguma peça de tunagem, beleza mano? Se eu conseguir, aí é marcha. Lembrando galera, a parte de baixo ali ó, aquela reputação, quanto maior a reputação, mais tunagem externa, que é o visual, você consegue fazer, beleza? Então você tem que tunar a parte mecânica pra poder conseguir tunar a externa, beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó, tá vendo ó, pra eu tunar esse body kit, esse para-choque aqui que é muito louco, eu tenho que ter 32 mil de reputação, beleza? O para-choque traseiro, pra vocês verem ó, eu tenho que ter 17 mil, eu não troquei ainda por conta disso galera, porque eu não tenho, tá ligado? Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte ó, ô rapaz, não era pra ter saído, deixa eu dar uma, ah nem precisou dar res não, é só já ir bicar ali de novo, a gente consegue ver certinho. Tá, vamos ver se a gente consegue mexer um pouquinho na parte mecânica galera ó, eu tenho essa turbina instalada, só que agora eu não sei se a turbina azul é melhor que a outra hein? Ah, menos 8, mais 11, 3.120, essa daqui, ah não, a azul é bem melhor que as aqui ó, que a verde, a azul é muito mais top que a verde, tá ligado mano? Pode crer, vamos ver se a gente consegue melhorar então a suspensão galera, pera aí, aqui a gente consegue fazer, é aqui em para-garagem né? Aqui a gente consegue fazer o que? Pegar a quantidade de peça, fundir elas e deixar uma peça só mais forte, demorou? Então ó, eu tenho 3 turbinas aqui, ver se não consegue... Ah não, mas essa turbina é a turbina que eu já tenho lá né, não compensa eu mesclar ela né moleque, já é a que eu tenho aqui. Então e o amortocedor? Quantos amortocedores eu tenho? Hum, não vai dar pra fazer nenhum galera, nenhum, nenhum. Opa, ai caraca, achei que eu ia conseguir fazer, também na questão de motor né, mas ó, mais um motorzinho eu conseguia fazer hein galera, mais um motorzinho cara. Que merda meu irmão, então nenhuma galera, não consigo colocar nenhuma, não consigo fundir nenhuma porque eu preciso de mais peças para conseguir fazer a fundição, tá ligado? A fusão né, ah tem peça 2 aqui, deixa eu ver. Hum, quantos amortocedores eu tenho? 2, eu já tenho um ali, um nada, não vai dar não, é. Sem chance galera, não vai dar não. Quem sabe na próxima vez né, aqui metal de sucata, eu posso vender esse daqui. Caraca, posso vender, fazer um dinheiro. Caixa de tunagem, vamos pegar uma caixinha de tunagem aqui galera. Não, depois eu pego. Vamos fazer o teste do jeito que tá aqui mesmo. Vamos ver qual é a velocidade final do nosso Civic. E eu espero que vocês comentem aqui também, deixem aqui nos comentários qual a velocidade final. vocês acham que o Civic vai pegar, viu galera? Coloca aí, ah Chapagos, eu acho que o Civic vai ficar, vai chegar tanto. Ah Chapagos, eu acho que o Civic vai fazer isso. Lembrando, ele original, ele chegava a 170 por hora. Dá o palpite de vocês aí. Mas não seja exagerado também não, viu galera? Não vem falar que vai dar 300 por hora, que não vai acontecer isso não mano. Não é uma Porsche, tá ligado? Pra poder chegar nessa velocidade aí. Fechou mano? Mas já deixa aí nos comentários aí, a velocidade que vocês acham que vai chegar. Fechou? A gente vai dar uma celeira, é nessa reta aqui galera, nessa reta que a gente vai dar uma celeira. Ó, deu uma travadinha porque tem muito player que tá jogando, tem quase 200 pessoas jogando nesse horário. E eu tô gravando, já tá tarde, viu galera? Tô gravando é, deixa eu ver, meia noite, véi. Então já tá tarde. Aqui no jogo já é dia 9, mas eu tô gravando praticamente no dia 8, ainda não deu meia noite, falta pouquinho. Vamos lá então galera, ó. Beleza. Vou parar o brabo aqui. E aí galera, ó, nos próximos vídeos eu vou tá comprando um carro exclusivasta, tá ligado? Vou comprar um carro brabo, mano. O que é isso? O que foi? Opa, beleza? Ele vai ser roubado. Opa. Espera aí. Tudo na paz, rapaziada? Oi. Oi, não entendi. 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 É, tá meio cortando, não consigo entender. Eu tô aqui só pra testar meu carro. Valeu, é nóis, mano. Rapaz, e aí galera, será que os caras vão roubar a nóis também? Eu não posso ser roubado não. Vou tentar manobrar aqui, que eu não quero ser roubado não. Aí ele saiu. Caraca, eu achei que eu ia ser roubado agora, galera. Aí eu ia ficar muito brabo. Aí vai, no 3, hein galera. No 3 a gente acelera, hein. 1, 2, 3. Desfundei o pé. Vamos lá, hein. Vambora. Já estamos a 70 por hora e subindo velocidade, hein. Já estamos a 100 por hora. Ó, já pegamos 100 por hora em pouco tempo, hein, mano. Se for ver, ele tá bem melhor o carro, hein. Lembra que ele trabalhava a 170 antes desse dia. Vamos ver quando que ele vai chegar a 170, hein. Deixa eu ver. Não é nessa descida não, é na outra descida ali, galera. Nessa descida aqui, ó. Olha, já passou de 170, hein. 180, 190, 194, galera. Caraca, o carro tá andando muito mais do que antes, mano. Olha, a tunagem faz o que é dito mesmo, hein, galera. 194 por hora, velho. Caraca, quem diria o Civicão que travava 170, hoje chega a 194. Manos do céu, velho. Não, não. Na moral, merece tá o camarão de pó aqui, ó. Toma. Você é louco, velho. Tá muito top, mano. Tá muito forte mesmo, cara. Mano, tá andando demais, velho. Então agora, galera, é isso, tá ligado, mano? Agora nós conseguimos deixar o carro top. Vamos melhorar mais a potência dele. Vamos conseguir colocar a tunagem, né, que falta pra poder colocar... Eu tô louco pra colocar um aerofólio nesse carro aqui. Vai ficar muito brabo. Vai ficar pesado, de verdade. E eu vou estar comprando também um carro nos próximos vídeos aí. Um carro de dinheiro que você coloca o dinheiro da vida real, beleza? Um carrinho brabo mesmo. Deixa eu só fazer um negocinho aqui, galera. Antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero tentar comprar uma... Aproveitar que a gente tá aqui gravando. Aproveitar e comprar umas caixinhas, beleza? Vamos comprar a caixinha aqui, ó. Deixa eu ver. Essa daqui, ó. Caixa econômica, porque o Civic é na categoria econômica, né? Categoria premium, né, mano? Vamos ver. Ganhei essa turbina, né? Eu já tinha essa turbina aqui, na verdade. Mas tá bom. Vou comprar mais uma. Vamos ver. Vamos ver que peça que vai vir aqui pra nós, hein, meus amigos. Vamos ver. Deixa eu ver. Pneuzinho, freia, freia. Boa, pneu, galera. Azul ainda. Pneu azul é top demais, cara. Um dos melhores. Vamos pegar mais uma peça, galera. Que aí a gente consegue deixar o Civic mais brabo e já tunar ele, hein? Deixar a parte externa dele mais braba. Ai, freia. Boa. Eu acho que a gente vai conseguir fundir os três motores agora, galera. Vamos lá. Beleza, então, ó. Para a garagem. Tá vendo? Nós temos três motores vermelhos, ó. Vermelhão. Verde. Vamos ver. Agora a gente vai ficar com o motorzão azul, fio. Agora o bagulho vai ficar louco. Vamos mesclar. Tem que ter quanto dinheiro, tá? Beleza. Mesclamos. Perfeito. Lembre que a reputação dele era 15 mil alguns quebrados, né, galera? Então, beleza, então. É... Questão de turbina, não vamos conseguir coisar, né, mano? Infelizmente, a turbina não vai dar. É, não vai ter como. Deixa eu clicar aqui. É, infelizmente a turbina eu não vou conseguir tunar, mas o pneu eu consigo, galera. Vamos lá. Confirma. Pneuzão instalado. Posso precisar de mais um motocidorzinho, galera. Se eu conseguir mais um motocidorzinho... Oh, não era para ter saída, mano. Tá, agora o meu carro ficou muito mais forte que ele já estava, viu, galera? Eu vou até olhar aqui na oficina qual que é a velocidade final que ele está mostrando. Agora a velocidade final dele está 201. Está ali, ó, 201. E a reputação dele está 18 mil. Então a gente consegue meter o para-choque traseiro, hein? Deixa eu ver. Será que dá para o spoiler? Acho que não dá, mano. Spoiler, ele é 27 mil, cara. Vamos para o para-choque traseiro, então, galera, aqui, ó. 10 mil. Vamos para... Pronto. O para-choque traseiro instalado. Esse aqui já não dá mais, não. Então nós já temos o para-choque dianteiro e o para-choque traseiro instalado, galera. Agora sim, mano. Agora você viu como está pelo. Vamos acelerar ele aqui tudo, galera. É que a gente vai fazer voltando, né? Mas vamos ver qual é a velocidade final que ele vai chegar agora, que a gente colocou o motor novo e o pneu para ter mais aderência, viu, manos? Vamos lá. Finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro. Será que a gente consegue passar dos 200? Lá no aparelhinho está falando que ele chega a 201, né, mano? Ele chegou a 194. Agora que a gente tunou um pouco mais ele, está falando que chega a 201. Vamos ver se ele chega a tudo isso daí mesmo, galera. Ó, 180. Ai. Achei que ia atropelar o cara que está correndo. 190. 201. Chegou mesmo, galera. Oi. Ai. Umas quase bati. Chegou a 201. Você está doido. Então, galera, é isso aí, mano. Deixa aquele likezão se vocês gostaram, mano. Vídeozão pelo para vocês aí. Nosso Civicão já está dando 200 por hora. Fechou, mano? Então vai ter mais tonagem dele futuramente. E vai ter carros novos aí para o vídeozão sair pesado para vocês. Quer jogar? Link na descrição. Link nos comentários fixados. E é nóis. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.